O professor é sequestrado por assaltantes e passa por momentos de muito medo. Foi quase uma hora rodando de carro com os bandidos com uma arma apontada para a cabeça. Imagina isso, hein? Só que no meio do caminho, ele reagiu. Ele reagiu. E aí, o que que deu? Como é que terminou essa história? É o que você vê agora. Um professor de 29 anos estava no carro, entre a noite e a madrugada, e aguardava a namorada. O que ele não percebeu é que as portas estavam destravadas. E foi justamente isso que bandidos fizeram. Abriram a porta do motorista, que foi rendido pelos assaltantes. Em seguida, os dois criminosos abriram, além da porta do motorista, esta aqui. E o motorista foi rendido, vítima de um sequestro relâmpago, que durou quase uma hora. O professor foi surpreendido pelos bandidos do bairro Cristo Rei, em Curitiba. Aí, no que ele puxou a porta, eu empurrei ele de novo. E aí, o cara sacou a pistola dele, né? E aí, falou, vai pra trás do carro, vai pra trás do carro. E aí, eu peguei, entrei, fui pro banco de trás do carro. E aí, a gente ficou rodando. Ficamos rodando uns 40 minutos. Os caras me acelerando daí, falando que me atire, que passar, né? E eles e os dois estavam tudo noiados, drogados, bêbados ali. Já na Vila Guaíra, também na capital, os ladrões compraram alguns produtos em um posto de combustíveis com o cartão da vítima. Compraram um uísque, compraram um energético e três carteiras de cigarro. Em seguida, foram até uma loja de materiais de construção. E lá, se deram mal. A vítima reagiu e contou com a ajuda de seguranças do comércio. Um dos caras, eles decidiram entrar lá na loja, um deles, que estava atrás comigo, entrou na loja, pra comprar um alicate, pra roubar a bicicleta. Abri a porta do carro, saí correndo, já gritando socorro, socorro, socorro. Fui sequestrado e tal. O cara tá no meu carro ali. E aí, no que eu entrei na Lormerlin, o cara que tinha entrado na loja tava saindo. Aí eu fui, já fui pra cima desse cara aí, segurei, já fui segurando ele. Os seguranças me ajudaram também da loja ali. Os dois bandidos estavam com esta arma, usada em airsoft. Um deles saiu da cadeia há dois meses, após ficar três anos preso por roubo de carro. Os dois assaltantes foram levados à central de flagrantes da capital. É, tudo traia, né? Tudo traia. Gente que entra e sai da cadeia, entra e sai da cadeia. Não sei o que tá fazendo na rua, atormentando a vida das pessoas. Aí a pessoa tá lá, esperando a namorada. A vítima não tem culpa, como a doutora Márcia sempre disse. Deveríamos todos nós ter a liberdade de ficar parado no carro, aonde quisermos, em qualquer horário. Seja de madrugada, de dia, de noite. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não dá pra ser. Então tem alguns cuidados que a gente deve tomar, né, doutora? Sim, preferencialmente não ficar parado, né, em um local que não tenha movimento. E sempre deixar as portas trancadas. Mas, de fato, a responsabilidade é só desses ladrões, né? Essas pessoas resolveram sequestrar esse rapaz. E estavam sob efeito de drogas, mais uma vez, né, a droga envolvida em algum momento, né, do crime, né? Agora eu fico pensando aqui o que que os caras queriam, né, e foram comprar o alecate. Pra sorte da vítima, né? Porque pelo menos nesse momento ele viu ali a possibilidade e encontrou a oportunidade de se ver livre desses marginais. Bye-bye.